Olha só, falar de transformação digital nunca é fácil, mas às vezes a gente pode falar sobre transformação digital sem saber que está fazendo transformação digital. Foi o meu caso e também dessa turma que eu estou trazendo aqui hoje para falar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve de efetivamente fazer transformação digital num ramo da indústria importante Brasil, ramo moveleiro. Eu estou aqui, antes de mais nada, com o meu amigo Franco Alves. Franco, meu querido, quantos anos a gente trabalhou junto mudando a indústria moveleira desse país? Foram 14 anos, Alemar. 14 anos? Muito bom, muito bom. É, dá saudade, né? Dá saudade. Foi um capítulo importante na história. Mas, ó, mais do que participar com as indústrias, né, o Franco, eu trabalhava como desenvolvedor, o Franco especificamente atuava ajudando os clientes, as indústrias a entender a importância do software, a migração do software. Mas, mais do que falar somente sobre a indústria, a gente também falava sobre a ponta, a marcenaria também, né? E aqui eu estou com a Cássia. Oi, Cássia, tudo bem? Oi, Alemar. Você ficou um tempão ajudando marceneiros a entender, marceneiros e arquitetos, né, a entender a importância da modernização, do uso de tecnologia para poder fazer projetos de interiores. Foi isso mesmo? Exatamente, foram 11 anos. 11 anos, mais do que uma década. Ó, isso aí é mentira, tá? Porque você teria que ter começado criança para conseguir fazer isso. Mas, tudo bem, vamos assumir que é verdade, vamos assumir que é verdade. O fato é que eu trabalhei contigo todo esse tempo, então eu sei que é verdade. Do meu lado, eu tenho o Gustavo Azevedo também ajudando com outra porção da indústria. O Gustavo teve dois momentos, teve um momento ajudando especificamente a pensar a produção, engenharia, e também ajudando depois a linha de retail, né? Aponta a falácia sobre modernização, transformação digital também na indústria moveleira. É isso aí, Elemar. Foram 14 anos trabalhando nesse segmento, e sim, a gente iniciou pensando primeiro na questão das fábricas, né, partindo para marcenarias e depois no mercado retail. Muito bom, muito bom. Olha só, a gente fala sobre transformação digital, é uma coisa não tão fácil, mas o fato é que antes da gente começar a fazer o software que nós fazíamos, da empresa onde nós estávamos, depois a gente mencionou o nome da empresa também para dar uma colher de chá, mas antes da gente começar a fazer o que a gente fazia, o mercado fazia projetos de ambientes de outra forma, né, Franco? O pessoal utilizava prancheta, a coisa não era fácil. Me fala um pouquinho, Franco, como é que foi perceber essa transformação na indústria? Você tinha essa noção desse movimento todo que a gente estava fazendo? Noção, a gente, eu acho que só consegue depois que a gente anda um pouco do caminho, né? Lá no início, tu tem a necessidade de resolver os problemas que os clientes estão te trazendo, né, e de alguma forma dar soluções tecnológicas para isso, né? O começo lá o pessoal usava muita prancheta ainda, né, depois se tentou AutoCAD, que se mostrou uma solução até certo ponto inviável, né, para as necessidades específicas do segmento, e tudo isso trazia um problema que se conseguia fazer o projeto, mas havia outras dificuldades que não eram solucionadas, especificamente por nenhum software da época, né? Então, como fazer integração com as fábricas, conseguir fazer o pedido, ter uma lista de peças, de produtos, tudo isso foi, eu acho que a grande alavanca, né, para essa transformação que se executou. É, bem interessante, porque a gente fala sobre transformação digital, né, até então fazer venda de um ambiente era uma coisa um tanto complexa, porque você tinha que fazer o projeto ambiente, e para isso você tinha que coletar medidas, depois de coletar medidas você fazia o projeto, e feito o projeto você fazia o romaneio, né, a questão de vistar as peças, mandar, tinha um catálogo, né, com os itens da fábrica, desse catálogo você tinha uma tabela de preços, 10 tabelas de preços, aplicado o markup, né, que era a questão da margem da loja, você chegava a um orçamento para dar para o cliente. Isso às vezes demorava dias, né, e isso era complicado. O AutoCAD era sim uma solução interessante, a empresa em que nós trabalhávamos começou desenvolvendo uma solução em CAD, para poder gerar projetos de interiores, mas também tinha esse problema do AutoCAD custar na época 2, 3, 4 mil dólares, né, uma coisa inviável, se você for pensar para a indústria imóvel nacional, para uma loja de imóveis, isso não é fácil. Mas, Cássia, falando um pouquinho com você, o Franco participou na linha de frente atuando junto às fábricas, os grandes fabricantes, as grandes marcas do Brasil, todas elas, literalmente, né, Franco? Agora, a Cássia foi levar um pouquinho dessa solução que nós tínhamos desenvolvido para a indústria mais modesta, né, a gente está falando, não modesta, modesta não é bem um bom adjetivo, mas a gente está falando dos marceneiros, os arquitetos, o pessoal que fazia um projeto direto para o cliente, fazia uma produção mais customizada, né? Exato, então era um público que estava aprendendo, eles precisavam dessa necessidade de ter uma outra ferramenta para apresentar um projeto bacana, então eles estavam exigindo algo a mais, então foi necessário essa revolução, né, a partir do que o marceneiro pequeno começou a ter acesso a um software, a ter acesso a uma forma de dar um atendimento melhor, mais fidedigno para o cliente, né? E esse é um ponto interessante, né, fazendo esse jogo entre a indústria e, eventualmente, o marceneiro, começou com a indústria, com as grandes lojas, fazendo o projeto, o projeto tinha um custo, lembra que houve um tempo que o projeto gratuito era um diferencial, e aí, com o tempo, o marceneiro começou a ficar para trás, por quê? Porque ele fazia um projeto, assim, cada região no Brasil percebe o trabalho de marcenaria de uma forma um pouco diferente, aqui no Sul, o marceneiro é considerado de alto, altíssimo padrão, mas para o Norte e Nordeste, nem tanto, isso pode ter mudado uns tempos para cá, ó, se você trabalha com marcenaria, desculpa aí, tá? Mas o fato é, você precisava entregar um projeto também para poder competir com a loja, porque senão você ficava para trás, né, Cássia? Então, esse talvez fosse o primeiro motivador do arquiteto, não é verdade? Exatamente. E esse é um ponto interessante, porque esse arquiteto que chegava, e chegava pedindo, não só o arquiteto marceneiro, né, primeiro o marceneiro, depois o arquiteto, o arquiteto precisava também fazer alguma coisa de projeto para também poder competir nessa entrega para poder entregar uma coisa mais sinalizada. Em tudo isso, Eliamara, eu acho que é importante a gente lembrar também que lá no início havia poucas ofertas de cores, puxadores, tipos de lâmina, ou seja, tinha poucas opções, né? E a indústria sempre quis ter, né? Disponibilizar mais opções, ter várias cores e tudo isso. E havia também, né, vamos dizer, o limitante do showroom, né, o custo de troca de um showroom para estar mostrando toda a coleção. Então, existia necessidade de se mostrar mais, fazer coleções menores, mais frequentes, né, trazendo novidades de forma mais rápida para os clientes, né, e tudo isso só foi possível por causa da tecnologia, né? Ela que conseguiu resolver esse problema de verdade, né? E esse é um ponto interessante, porque até então, né, o que nós tínhamos era as grandes feiras no Brasil, feiras de imóveis, onde aconteciam os lançamentos das grandes tendências daquele ano. Aí você tinha regulação de preço depois por marcação. Por quê? Porque a distribuição do catálogo acontecia por um catálogo, literalmente, né? Você tinha um catálogo de imóveis onde você tinha as opções. Eu me lembro, quando a gente começou a fazer o projeto do software que a gente desenvolveu, que transformou a indústria, que puxadores tinha 3, 4, 5, 10 no máximo. Quando eu parei, isso já tem alguns anos, foi em 2016 que eu resolvi me transformar naquilo que eu mais odeio, que é consultor. Cara, em 2016 a gente estava falando de 3, 4 mil puxadores, eventualmente, dentro de um catálogo de oferta de um cliente. E essas parcerias começaram a ficar viáveis. Aliás, Gustavo, esse é um ponto bacana também. Você pegou um momento de transformação, porque a gente viu primeiro uma demanda forte de fazer o projeto mais customizado, e aí depois, até pela adoção em massa da marcenaria, você teve um projeto de customização. Você queria fazer uma produção mais customizada também, uma engenharia maior, né? O que é bacana, Elemar, é a gente ver que a gente teve um momento que foi uma grande virada de chave, pensando na forma como o mercado atuava na questão de projeto, né? Quando a gente fala do desenvolvimento do software, enfim, como o Franco trouxe aqui, a questão de cores, enfim. Então a gente passou por um período onde, além do desenvolvimento do software, para a questão de cores, ele trouxe uma gama de novas possibilidades, de novos parceiros, de novos segmentos junto com ele. Sejam de puxadores, enfim... Perfis. De perfis, enfim. Uma gama de novas possibilidades se juntou. E o que aconteceu? Com o amadurecimento disso, que acabou vindo até, a gente pode dizer que acabou sendo... Isso acabou definindo a forma de se comercializar móveis no país, de certa forma, né? A gente viu que quando esse processo ficou maduro, a gente veio aí para uma outra etapa, que era o envolvimento da engenharia, além do projeto. Porque eram dois mundos bem distintos. Tu resolvia o teu problema na questão de projetos, e tu tinha que ter uma solução para conseguir produzir. É. Como o software permitiu abrir esse leque de opções, as lojas começaram a ter a necessidade de ter a flexibilização das medidas, né? E aí que entra a solução de engenharia, né? Que era tratada na fábrica, mas vamos dizer, de certa forma, engessada, né? Porque para priorizar a produção, né? E essa flexibilização conseguiu, de certa forma, né? Fazer a produção do artigo único, ou do produto único, né? Enfim. O grande desafio sempre foi otimizar o setup, né? Essa troca de setup na fábrica sempre foi um desafio, porque a gente está falando de um volume... Muito grande. Grande, né? Mas a produção de imóveis, comparado com outras indústrias, ela não é exatamente tão complexa. De novo, você trabalha com móveis, não estou dizendo que a toalha não é complexa, longe disso. A gente viveu disso durante um bocado de tempo. Mas na prática, a gente percebia, de uma maneira generalizada, que o que você tinha era o corte, você tinha um processo de corte, depois tinha uma etapa de bordeamento, e enfim, laminação, aplicar lâmina, aplicar pintura. Eventualmente, houve um tempo em que a pintura teve mais em alta, depois mais em baixa. O próprio processo de usinagem, né? De fazer aqueles rebaixos, foi uma coisa que entrou em moda, e saiu de moda. Mas, na prática, nós tínhamos, então, cortar, bordear, laminar. E esse era o processo na fábrica, né, Gustavo? Então, o que a gente conseguia fazer, de certa forma, com os clientes, com o projeto, era exatamente trazer esses parâmetros do ambiente 3D, do ambiente onde o projeto estava sendo feito, para poder regular o processo produtivo de corte, bordeamento, e depois pintura ou aplicação de lâmina. Trouxe junto, por exemplo, o mundo de maquinários, enfim, vamos dizer, foi uma gama que acompanhou toda essa evolução. Saía do projeto, eu conseguia sair de um projeto, fazer o fechamento do projeto, e aqui eu já estou gerando, naquele momento, uma integração, por exemplo, com a parte produtiva, sem precisar de um intermediário, por exemplo, tá? Passando, inclusive, com integrações com as máquinas. Então, passa por um processo de, até uma ferramenta de gestão, e chega nas máquinas, na ponta. Então, tu conseguia, de certa forma, que a gente está falando, tentar otimizar o processo, ou ter um processo de ponta a ponta, né? Da venda até a entrega, né? É interessante, Franco, é bacana a gente tentar pensar um pouquinho no impacto disso para a indústria, porque a solução, muito mais do que uma solução de projeto, era uma solução de venda, né? Porque da forma como a gente modelou o sistema, e não era, ele não entregava uma planta técnica, cheia de cotas e tudo mais, aliás, a gente pecava um pouquinho por isso, mas a gente entregava uma solução com o usuário final, quem estava querendo montar uma cozinha, um dormitório, conseguia ver e entender. Então, ele via, entendia, pedia alterações, e à medida que ele pedia alterações, o próprio logístico conseguia dar um novo orçamento, uma nova perspectiva de investimento, e isso acelerava a venda demais, né? Ou seja, o ciclo era, em São Paulo, por exemplo, onde você tem um ciclo de venda um pouco mais complexo, você ia até o shopping, você passava uma especificação por alto do que você queria, fazia um pré-projeto, esse pré-projeto já dava uma ideia de investimento, você assinava um contrato, depois você fazia a conferência de investimento. Detalhamento. Você inverteu um pouco o processo de venda, né? Foi bacana perceber como a venda mudou em função do software de projeto. E não só pensando no mundo dos fabricantes, grandes fabricantes, tá? Porque ali a gente consegue entender que eles são... Cada fabricante, ele tem uma... Não é uma metodologia, ele tem uma forma de trabalhar a sua engenharia, né? Ele tem uma engenharia bem definida. E essa evolução levou com que a gente também levasse a questão da engenharia para as marcenarias. E isso fez com que as marcenarias, por exemplo, que iniciavam... Geralmente, né, Cássia, tu atendia o pequeno marceneiro, que ele estava começando um trabalho, conseguia fazer um projeto mais apresentável, enfim, daqui a pouco conseguindo já integrar com um plano de corte. Isso aí fez com que houve um salto também na própria qualificação das marcenarias, muitas marcenarias pós a implantação do software, elas chegaram a ter um porte de fábrica já, porque conseguiam se estruturar tanto na venda como também tiveram mais acesso à compra de maquinários, enfim, é claro, acabavam começando a trabalhar com uma estrutura muito parecida com a de uma fábrica, só que mantendo as características do sob medida. Então, também se abriu um nicho que evoluiu muito aí, né, que é a questão do sob medida, né, nas marcenarias. E esse é bacana, né, Cássia, porque a gente começa a perceber também, mais tarde, a gente percebeu a necessidade de oferecer soluções complementares, né, a gente estava falando sobre corte, né, você comprava geralmente, num primeiro momento você comprava uma chapa de madeira, essa chapa de madeira, se não me engano, tinha 2,70 por 1,80, posso estar errado, mas era algo mais ou menos parecido com isso, espessura de 15 ou de 25 milímetros, e aí você tinha todo o desafio de fazer o corte otimizado. E a gente começou, depois o Franco conta a história do como eu resisti durante muito tempo à ideia de fazer um sistema de planejamento de corte, né, Franco? Mas depois a gente acabou oferecendo. Mas na ponta, o que acabava acontecendo aqui, lá na ponta a gente entregava com um software de projeto muito bacana, uma experiência para o arquiteto, uma experiência para o marceneiro muito parecida com a experiência de trabalho que a grande fábrica tinha. E isso era legal, era um software difícil de vender, minha amiga, você trabalhava conversando à ponta, você atendia direto o nosso consumidor. Então eram, imagina, marceneiros, arquitetos, até mesmo designs, né, de interiores, que estavam naquela formação e não tinha aquele, de repente, aquele valor para investir no início. Então eles tinham essa possibilidade de atender como grandes empresas, né, atender os clientes entregando a mesma qualidade do serviço, o mesmo atendimento, com uma apresentação bacana, com uma listagem de peças. então abriu essa possibilidade, né, esse desenvolvimento no mercado para o pequeno marceneiro que teve a possibilidade de comprar uma máquina e poder fazer integração com o software, que é algo que era um sonho talvez distante dele, mas que a gente, né, a empresa conseguiu proporcionar naquele momento. Se alguma coisa pode ser digitalizada, ela vai ser, né, é questão de tempo. E, Franco, especificamente a gente viu acontecer também um movimento interessante. Os fabricantes, os fornecedores de placa, que não são tantos, né, a gente não vai mencionar o nome também, mas você que está nos acompanhando e conhece alguns, já sabe também de quem a gente está falando, mas os fornecedores de placa começaram a perceber ali também uma oportunidade. Peraí, se o software de projeto que o Gustavo está fornecendo, né, que a Cassie está fornecendo, consegue entregar uma relação das peças com as dimensões, eventualmente com o planejamento inclusive do corte, eu que forneço a placa não preciso fornecer somente a placa, eu posso agregar serviço. Eu posso entregar já essa placa cortada, bordeada e eventualmente revestida, laminada ou então pintada. E aí surgiu um movimento interessante, né, porque o marceneiro passou a ser aquele cara que antes ficava produzindo móvel e passou a ser o cara que estava trabalhando com o projeto e depois montando. Isso foi interessante também perceber, né, Franco, esse movimento da indústria. Foi bem interessante e permitiu esse movimento todo e uma coisa, Leymar, na loja também, tu trouxe um fato, né, fazer uma alteração de projeto era um drama antigamente, né, tu chegava lá e pedia uma porta diferente e isso tinha que muitas vezes refazer um projeto, né, de que era um processo oneroso, né, e com o advento da tecnologia a gente conseguia fazer trocas de opção de cores, de puxadores, de tudo isso de forma rápida e hoje em dia, né, do jeito que a venda é. Então acho que um grande impacto na venda foi isso, né, além de eu conseguir ofertar rapidamente opções para o meu cliente, eu ainda conseguia ajustar de forma rápida, né, tanto que, vamos dizer, o especialista em CAD, o projetista, esse papel, ele diminuiu bastante nas lojas, né, o que se viu foram que vendedores, né, ou projetistas se tornaram vendedores ou vendedores agregaram a capacidade de fazer projetos também, né, pelo uso correto da tecnologia, né, isso foi uma... É o que tu falou, Franco, na questão da velocidade, com certeza, e também da assertividade, porque esse movimento, por exemplo, de um vendedor trabalhar como um projetista, e também isso foi uma segurança que veio, porque justamente cada solução, ela tinha suas regras delimitadas, enfim, então que isso também fazia com que quando tu estivesse trabalhando em um projeto, tu minimizasse erros, né, então isso aí também no processo de uma mudança de projeto ou de uma alteração, enfim, te dava segurança de conseguir trabalhar rápido, orçar rápido, né, enfim, e sem nenhum tipo de erro. Isso era bacana, porque a gente tinha aquele conceito de lateral, por exemplo, no dormitório lateral, mas lateral se transforma numa divisória, era todo um processo que antes um projetista tinha que estar atento para poder remover a lateral, colocar a divisória, porque a divisória tem furação dos dois lados, lateral vai ter furação de um lado só, eventualmente uma lateral vai ter uma espessura um pouco maior, de 25 milímetros, uma divisória vai ter uma espessura um pouco menor, de 15, então todo esse processo que era um processo que era difícil, né, não vou dizer difícil em sentido de, não é ciência da NASA, não é ciência de foguete, mas é trabalhoso, exigir atenção, É muito erro, né, porque o número de peças de um projeto é muito grande. Isso. Pega uma cozinha, um dormitório, ele tem uma complexidade grande pelo volume de peças que estão ali, né, uma caixaria, tem N peças e cada vez que tu detalha mais isso, né, para resolver problemas lá de engenharia, isso ficava, se não fosse a tecnologia, não teria solução. E essa é uma coisa legal, porque antes você tinha então uma caixa inteira montada e você começou a dizer, não, não, tem na verdade o fundo, tem a lateral, lateral, divisória, eu tenho uma quantidade muito maior de itens no meu orçamento, no meu romaneio, né, e essa quantidade de itens não impacta a produtividade da loja, não vai causar maior erro porque o sistema está fazendo esse tipo de revisão. E é exatamente isso que a gente fala quando a gente fala sobre transformação digital modernamente, a gente fala sobre invariavelmente estar introduzindo novas possibilidades a partir de tecnologia no modelo operacional ou então no próprio modelo de negócios. Mais uma vez, antes o projeto custava alguma coisa, depois de um certo tempo o projeto virou commodity. Por quê? Porque efetivamente não tinha uma grande complexidade, um grande custo, então não fazia nem sentido você cobrar aquela propaganda de aqui o projeto é gratuito, né, isso não era problema. Mas, Cássia, voltando para você um pouquinho, o fato é, você lidava então com dois mundos muito distintos, você tinha de um lado o marceneiro e do outro lado o arquiteto, né, e você tinha esses dois caras utilizando uma solução para projeto. Do ponto de vista do técnico, sou eu, tá, a princípio a solução era muito parecida, tá, mas vender para esses dois públicos era algo parecido, vender para o marceneiro é parecido com vender para o arquiteto, não? Não, tem sim a sua diferença, né, tem, o arquiteto ele está mais preocupado com, né, o detalhamento técnico do projeto também, por quê? Porque ele vai ser enviado para a fábrica, para o marceneiro, né, então, a gente trabalhava de formas diferentes, era um software diferente que a gente trabalhava, o arquiteto, ele tinha um produto e o marceneiro tinha outro, então era dividido em duas... Isso é quase verdade, né, Franco? Isso é quase verdade, lá no passado... A gente sabe que eles eram iguais! Uma coisa que vocês sabem é que no início, esse é um ponto, aliás, que a gente aprendeu sobre o desenvolvimento de produto digital, né, produto é igual a solução mais o mercado, cara, se a solução é a mesma, mas o mercado é diferente, consequentemente, a tua oferta, tua proposição de valor, ela é completamente distinta. O marceneiro, como você estava dizendo, ele estava mais preocupado eventualmente com o aspecto da montagem, com alguma coisa com relação à ferragem, já o arquiteto estava muito preocupado com o conceito, com a visualização, com a renderização, né, eram atributos... O arquiteto tinha isso, tem isso, né, muito de ver, de entender uma solução, vamos dizer, mais aberta, né, depois existe todo o detalhamento que serve para orçar, para vender e depois produzir, mas essa, essa, essa etapa conceitual, né, tanto que a gente fez várias soluções para isso, eu me lembro que a gente criou, né, ao longo do tempo soluções específicas, ferramentas específicas para dar ao arquiteto essa, essa, essa visão melhor do que ele precisava, né, inclusive com, se criou a ideia de biblioteca de parceiros, né, na época, onde a gente tinha lá uma variedade de produtos que eram para o segmento, né, ou seja, a gente olhou o público de arquitetura, né, e trouxe para eles diferenciais em termos de, de ferramenta e de bibliotecas na época. Não nasceu assim, mas acabou se, se movendo nessa direção, quando você começa a segmentar o teu mercado, essa talvez seja uma lição importante, né, quando você começa a entender um pouco melhor teu mercado, e você segmenta o mercado de maneira eficiente, você acaba tendo um norte muito mais claro de que ferramentas desenvolver para cada mercado, porque você vai ter demandas que são muito diferentes de um lado ou de outro, né, outro ponto é a própria linguagem de comunicação, enquanto o marceneiro, a gente brincava, né, o marceneiro estava, às vezes, coberto de serragem, por estar cortando e trabalhando, o arquiteto estava trabalhando num ambiente climatizado, muito bem orientado, e percebia o design como função, né, ele não percebia somente a cozinha, tinha um espaço para cozer, não era dormitório, era lugar para você dormir, e já eventualmente um engenheiro, né, uma pessoa que está com a visão mais técnica de montagem, está mais preocupada em fazer um móvel que não vai cair, né, tipo, vou botar uma prateveira numa drywall que não, eu sei, tá, o arquiteto também pensa nisso, não estou dizendo que não, mas o fato é, a ênfase, a ênfase de quem está na engenharia de produto é fazer aquele produto consistente, que para de pé, que vai ser barato produzir, né, Gustavo? Com certeza é, e pegando esse gancho também, Elemar, quando a gente fala dos públicos diferentes, né, foi o que aconteceu, por exemplo, quando a gente começou saindo um pouco do bom veleiro para o mundo do retail, não sei se tu vai querer falar isso daqui a pouco, podemos falar, podemos falar, claro, já puxar, e porque aí a gente começou a ter que olhar um pouquinho diferente, antes a gente tinha muita visão da fábrica e os seus lojistas, seus projetistas, né, o marceneiro com o seu público, quando a gente começa a trabalhar e desbravar esse mundo do retail, a gente começa a olhar o consumidor final, e aí muda também todo o speech, né, toda, tu tá lidando com o teu consumidor que tá em casa, na ponta, que experiência eu posso, o que que ele quer, o que que ele busca, né, então aí também já tem uma transformação grande ali, tanto na questão comercial como em soluções. E muda a ferramenta, né, porque é, vamos dizer assim, é um leigo, justo, né, fazendo um projeto, né, questão de acessibilidade, facibilidade de acessar isso, de ter, de conseguir acessar os produtos do, do, da loja, né, então muda totalmente também a oferta, né. Falando sobre evolução, a gente tá falando sobre um momento, primeiro, em que você pega um trabalho, uma atividade, que é elaborar um projeto, que é uma atividade muito técnica, e leva essa atividade pra que ela pudesse ser feita por alguém que não tivesse esse nível todo de especialização. E no final, a gente dá um passo a mais, assim, não, vamos pegar e dar uma solução de design pra quem não tem experiência nenhuma com isso. Exato. E outra coisa que é interessante também, característica da transformação digital, quando você digitaliza alguma coisa, é a tendência da democratização. Até hoje, a gente tem as cozinhas pré-montadas, com uma visão de projeto já pré-concebido, o produto de primeiro preço, ainda é esse produto mais, esse kit, você tem um kit, kit XPTO, portanto, nesse grande magazine. Só que com o tempo que começou a acontecer o seguinte, poxa, se eu consigo fazer um projeto de uma forma mais acessível, e o custo eventualmente mais forte está no serviço, eu consigo entregar um produto mais customizado também pra esse cliente que está na ponta. Ou seja, eu consigo melhorar a qualidade. É coisa da tecnologia, transformação digital acaba democratizando as soluções. A gente acaba levando pra todo mundo aquela experiência de ter uma cozinha mais customizada, um dormitório mais customizado. A gente conseguiu fazer isso também muito bem. Eu tenho orgulho do que a gente fez, tá? Deixa eu dizer pra vocês que, poxa, eu comprometi 20 anos da minha vida aqui, somando todo mundo, tem uma senhorinha de uns 65, 70 anos fácil, ou um senhorzinho, mas trabalhando, construindo, cada um em uma frente essa direção. Mas, Cássia, voltando pra você um pouquinho, ainda assim, nós temos realidades muito diferentes. A gente tem as grandes magazines, os grandes pontos de revenda com um orçamento grande, mas com uma margem nem tão grande assim. Justo. Do lado, nós temos a fábrica que tem um processo também de customização grande, com uma margem já um pouco melhor, mas ainda assim com o desafio de fazer a customização, uma pressão grande por customização e, eventualmente, a dificuldade do setup. E na ponta, a gente tem aquele marceneiro que tem a sua ilha de produção querendo fazer uma entrega qualificada, mas nem sempre com um orçamento tão bacana. E mais, né? O desafio de entregar uma solução que não tem treinamento, não pode ter treinamento. A pessoa tem que usar, tem que aprender a usar e trabalhar sozinha. Como foi isso durante um tempo? Era fácil pra você falar sobre a solução? Acho que sim, até porque era um padrão de mercado, mas nem tanto. Deixa eu te ouvir. Então, era algo... tecnologia, novidade, assusta um pouco, mas a partir do momento que aquele pequeno marceneiro viu que a tecnologia ajudaria ele a se desenvolver, a crescer o negócio dele, então foi muito mais fácil, né? Porque tinha vontade dele, tinha vontade de crescer o desenvolvimento dele, a tecnologia explodindo e ele precisava disso pra dar o salto. Então, sim, tinha aquela dificuldade, né? Tu tem que apresentar a solução, tu tem que dar um suporte, mas a vontade deles era muito maior de crescer, de se desenvolver e de pegar a tecnologia como uma solução, né? A gente fala, né, Zime, que sempre que você vai introduzir alguma coisa nova, você tem resistência natural, né? E isso demanda familiarização, as pessoas têm que saber mais sobre o que aquela solução significa e depois facilitação, tem que ser uma coisa fácil. Eu me lembro que um dos nossos objetivos desde a primeira versão desse dito sistema era construir uma solução que fosse tão simples quanto jogar Paciência. Na época, o Windows tinha Paciência, né? Hoje em dia, o Windows tinha um jogo chamado Paciência. Hoje em dia, que eu saiba, não tem mais. Mas, Franco, um outro movimento interessante que você destacou muito bem é, numa vez, no momento em que a fábrica conseguiu resolver, os grandes fabricantes conseguiram resolver a questão de ter a produção do móvel, o desenho do móvel, abriu um espaço bem grande pra você ter a introdução de produtos parceiros, né? Então, fornecedores de revestimento, fornecedores de puxadores, como você estava destacando, levantou as portas, vidro, eletro, aramados, né? Foi uma gama gigantesca, né? Tudo isso começou a vir pra solução, né? São produtos complementares, né? Que estão, existem pra atender ali o projeto de uma cozinha, enfim, e que, de novo, a venda, a diferenciação, tu precisa ter opção, né? E num mundo digital, opção, a gente facilitou muito isso, né? Ficou muito, imagina que uma empresa aqui do sul, né? De aramados, sei lá, de pequeno porte, conseguiria colocar seu catálogo de produtos numa empresa lá no Amazonas, né? Como é que funcionaria isso no mundo não digital? Né? Com a adoção da ferramenta, o lojista, o marcineiro, o arquiteto, faziam uma atualização e recebiam a biblioteca toda nova. Ele, ela olhava, opa, tá aqui uma oportunidade de eu fazer um negócio melhor, um projeto melhor, de eu ser diferente, né? De uma fábrica que talvez ele nunca tivesse ouvido falar sobre, né? Mas ali, então até como não é canal de comunicação, mas viabilizou um canal mesmo de negócios, né? Entre esses parceiros da indústria moveleira com lojas e todo o segmento. Naquele movimento de cauda longa, né? A gente começou a perceber que da concentração de poucos fornecedores, nós tínhamos uma diversificação grande de fornecedores entregando produtos de qualidade, sim, mas em função do digital, inclusive, estavam conseguindo levar esse produto para todos os lugares do Brasil. Isso é bem legal, bem legal mesmo. Outra coisa que também eu me lembro, Franco, era uma discussão constante para a gente, era, cara, como é que eu viabilizo de eventualmente facilitar a vida do meu próprio projetista, que já não era mais nem um arquiteto super técnico, nem um vendedor super técnico, mas ter aquela percepção de, cara, esse é o produto que o cliente mais quer, mas eventualmente não é o produto que vai vender, porque o cliente não vai ter orçamento para isso, porque a gente lembra, né, Franco, mais do que, às vezes, o próprio móvel, as ferragens era uma coisa que impactava bastante, né, então, o projetista tinha que ter um pouco dessa sensibilidade do tamanho do bolso, né, do wallet share, do cliente final para poder fazer uma primeira oferta certa, senão ele perdia a venda, porque o projeto fácil estava do lado também, né, a pessoa ia para o lado e fazia esse projeto numa outra loja para poder competir. É, e tu vê, né, Lemar, uma coisa assim que é simples, hoje a gente enxerga isso com uma simplicidade, né, mas aquele setup inicial do projeto que a fábrica determinava, posicionamento da disposição dos módulos, né, já induziam, né, aquilo que a fábrica gostaria de comercializar, né, e onde ela tinha mais força também. Então, a ferramenta, além de ajudar a venda, ainda conseguia, né, de forma estruturada, entregar já uma pré-venda, vamos dizer assim, né, os modelos que mais eram comercializados, o que mais tinha aderência de mercado, talvez ali um maior lucratividade, melhor preço, enfim, conseguia dar para o cara iniciar já de forma melhor, né, a negociação. Imagina, Franco, se a gente conseguir adicionar naquela época inteligência no projeto, imagina o que nós não faríamos hoje nesses tempos de inteligência artificial, ó, hashtag, fica a dica, você que está acompanhando a gente aí, eventualmente esse é um ponto interessante, porque a gente pensava muito sobre isso, né, porque também tinha coisa do erro do projeto, né, embora o projeto, o projeto não é, de novo, não é ciência de foguetes, mas você não pode colocar, por exemplo, um fogão do lado de uma geladeira, tem alguns erros que são bem notáveis, né, e durante um tempo, inclusive, a gente fazia com que o sistema reconhecesse esses erros para tentar ajudar lá o projetista a ser cada vez menos projetista e que está cada vez mais atento ao que era importante, que era fazer a venda. E esse é um ponto interessante, nas lojas, nós tivemos primeiro o desaparecimento de certa forma desse papel do cara que está fazendo um projeto técnico e tudo mais, isso ainda existia, mas depois na revisão, mas depois na venda, cada vez menos aí em fazer o projeto mais técnico e cada vez mais aquele projeto que é agradar o cliente fazer a venda funcionar, ou seja, botar a máquina girar e gerar valor. Ponto interessante. E hoje, né, ouvindo tu falar, tu vê como a gente poderia ajudar hoje num briefing do projeto. Não poderíamos, a gente pode, tá? A gente pode. Você que está acompanhando a gente, olha só, aqui a gente está falando de um longo tempo fazendo o sistema de ambientes e a gente trabalha com isso. Aliás, a Exímia está aqui para te ajudar a pensar em soluções melhores, não só para a indústria movilheira, hoje a gente está falando sobre um case em que todos nós temos expertise, mas em áreas em que a gente pode colaborar para te ajudar a pensar em como tecnologia pode facilitar a vida, né? Porque na prática a gente fazia isso, né, Franco? Já naquela época era sobre tornar mais fácil aquilo que você faz todo dia. Exatamente, né? Então, o briefing sempre foi uma dificuldade, né? E hoje a gente vendo a tecnologia das LLMs aí, a inteligência artificial ajudando, né? Imagina um briefing onde o cliente pudesse explicitar suas dores, né? De forma guiada e jogasse para o vendedor para o projetista um perfil melhor do projeto que ele precisa. Tanto ele como pessoa, né? Eu estou vendendo para o Elemar que tem tais e tais características, né? Que gosta de tal e tal cor, enfim, trazer isso para dentro, né? E esse é um... Aí a gente abre uma nova... Vamos dizer, um novo momento, né? De venda, da venda de móveis, né? E voltando aqui para a engenharia, né? No início a gente fala muito sobre essa otimização do setup. Então, o móvel mais popular, por exemplo, o móvel divisória, se você hoje ainda compra um móvel para montar em casa, é bem provável que você encontre ainda as furações nas posições padrões. Aí você tem uma série de tarraxinhas, né? Para você fechar aquelas furações que você não está utilizando porque você posicionou para a teveira num lugar ou outro, mas tinha as posições meio pré-concebidas para isso. E tinha todo um esquema de furação. Tem regra técnica, norma, assim, ó. Tem muita coisa importante para fazer o teu móvel parar de pé. Não é algo tão fácil assim. Mas o fato, né, meu amigo Gustavo, é que a gente foi fornecendo mais informações do projeto para a produção e, consequentemente, cada vez menos você precisava daquela danada que ela está a achinha para fechar o buraco e não era necessário, né? Justo. Já vinha, vamos dizer assim, entre aspas, personalizado, né? Enfim. Na verdade, tu pode pegar a marcenaria como exemplo, ela tinha o seu modelo de furação. Isso. Né? Ela tinha o modelo próprio de furação. Isso aí é uma coisa bacana também que para a própria marcenaria, muitas vezes, a gente falava quando ele, tentando entender os seus processos de custo, a gente perguntava assim, quanto custa tu fazer um furo? Né? sem nada, né? É, enfim. Mas tudo isso, tudo tinha custo, né? E que fazia com que eles começassem a trabalhar de uma forma mais, vamos dizer assim, não profissional, ou até assim, mais profissional, né? Como tu consegue saber realmente onde tu tem os teus custos, onde tu tem que investir, enfim. Então, esse foi um salto bem grande que tu conseguia organizar essa engenharia, trouxe para as marcenarias, né? A grande jogada aí foi também fazer, mudar a pergunta, né? Por que que eu tenho que fazer 32 furos se eu preciso usar 2? Justamente. Isso é, são mudanças, né? Que tu vai percebendo, mas, claro, se fazia 32 porque era muito mais rápido, fácil fazer. Mas, que nem o Enemar falou, coisa horrível, era um queijo suíço, uma lateral de móvel, né? Hoje, faz o furo que precisa, não tem mais essa necessidade. E essa aproximação é interessante, né? Porque aquela diferenciação, na verdade, aquele móvel mais pré-concebido, que já tinha a configuração certinha, era algo de alto padrão, era algo feito absolutamente sob medida. O fato é que, com o uso da tecnologia, aquela coisa que tinha que ser feita de maneira individualizada e custava caro porque envolvia gente para o processo, isso o software começou a transportar com informação e, poxa, eu consegui dar para quem tinha menos recurso a condição de ter um móvel com a furação, com a mesma qualidade, especificidade de quem estava gastando mais. Ou seja, mais uma vez, a tecnologia estava democratizando, a gente estava elevando a barra de qualidade, né? E esse é um ponto interessante, quando você traz tecnologia e embarca tecnologia em qualquer processo, você acaba elevando a barra para todo mundo, ou seja, não basta mais você fazer algo um pouco diferente do que o mercado faz porque o mercado está chegando perto de você. A gente vai, você vai ter que pensar um pouco mais, avançar um pouco mais e, consequentemente, a indústria movereira conseguiu avançar demais nos últimos anos. É que a, hoje, o que eu vejo também, Anemar, é que a indústria de tecnologia, ela avança muito rápido, né? Nós sabemos isso, acompanhamos isso. É, assustadoramente rápido. Assustadoramente rápido, né? E eu não consigo saber ou ter clareza se o dono da empresa, o marceneiro, se ele consegue identificar quais são as novas tecnologias que estão apoiando o negócio dele ou que poderiam estar apoiando. Talvez ele nem saiba os problemas que ele pode resolver, né? Essa é uma grande chamada, né? E esse é o ponto interessante, né, Cássio? A gente fala sempre que mais do que o teu repertório, mais do que sendo essencial pra você poder resolver determinados tipos de problema, ele também determina o tipo de problema que você percebe. Então, às vezes, a falta de conhecimento sobre o que é possível te faz, às vezes, não perceber que, poxa, eu posso aproveitar uma oportunidade que eu não estou aproveitando. E nisso, se concentra um pouquinho o que a gente faz na enzima hoje, né, Cássio? A gente ajuda de muitas formas os nossos clientes a perceber. Primeiro, o que eles poderiam estar fazendo com tecnologia que eles não estão fazendo, né? E mais, eventualmente também ajuda as pessoas que trabalham no cliente porque esse é um ponto importante, né? O especialista no negócio, o especialista em marcenaria é o marceneiro. Não éramos nós. Eu percebo isso bem claro. A primeira vez que eu tentei montar um móvel, né, o quarto do meu filho mais velho, eu tentei montar por conta, tá? Eu passei uma noite inteira, eu fazia software de projeto há muito tempo. Naquela noite, eu percebi que tem uma grande diferença entre você saber a teoria e a prática porque pensa num cara que sofreu pra poder fazer uma ou outra furação. Então, esse é um ponto importante. Mas é isso que a gente faz hoje, né, Cássio? A gente acaba ajudando os nossos clientes a perceber um pouco mais o que eles podem fazer com tecnologia, o que eles estão deixando de lado, não é mesmo? Exatamente, né? Então, é trazer pra ele, para o radar dele, o que ele não está fazendo, o que ele está deixando de fazer, o que ele pode melhorar ou o que está acontecendo e talvez ele não tenha essa noção, né, de como que a gente pode melhorar, como que a gente pode solucionar as dores deles, né? É, tudo. A gente pode ver até, por exemplo, nesse cenário que a gente trouxe do Moveleiro, né, de certa forma, ele foi um pouco facilitado na identificação porque foi desenvolvido um software pensando em como ajudar esse mercado a evoluir, né? Mas olha quantos segmentos tem aí, né, Elmar? Onde muitas vezes o pessoal não tem, justamente como tu trouxe, não tem noção do que ele pode estar contratando ou buscando de solução de tecnologia e a gente sabe que não tem como fugir disso, né? E aí é onde entra o trabalho da exímia, onde a gente vai conseguir levar até eles, muitas vezes, uma visão diferente do que está acontecendo ali e isso é muito importante, acho que é um caminho que não tem volta, né? A tecnologia, ela está aí, ela está evoluindo, como a gente fala ali, de uma velocidade absurda, né? E também faz parte do nosso trabalho, então, mostrar isso para os clientes para que eles consigam ver para onde podem caminhar, enfim. É, mas toda essa história, né, que foi construída, essa transformação digital mostra como a tecnologia é importante, né? E ela ser a habilitadora das mudanças que tu precisa fazer no negócio, né? Quantas vezes a gente ouviu nas fábricas, os fabricantes dizendo assim, ah, eu queria lançar isso, mas não tem como. Então, não tem como porque eu não consigo controle, eu não consigo saber, eu não consigo projetar. Aí a gente ia lá, fazia, né, uma ferramenta, mudava, e ele conseguia lançar a linha dela. Quer dizer, o negócio puxava demandas, né, de melhorias necessárias, a estratégia da empresa, né, de acessar outros mercados, enfim, outros nichos dentro do moveleiro, e a tecnologia, o software conseguiu fazer essa possibilitação, né? O Elemar traz muito esse negócio do, que o software, né, pode nos ajudar a acelerar ou desacelerar o nosso negócio, né? Então, quantas vezes o negócio está pensando, né, o gerente comercial, o diretor da empresa, né, e a tecnologia não está travando ele, mas ele não sabe, né, quais tecnologias ele precisa para fazer o negócio dele alavancar, né? Mas esse é o ponto interessante, a gente começou, a gente aprendeu na prática, né, Franco, esse ciclo de feedback, ou seja, o mercado funcionava de uma forma, nós introduzimos software, então, primeiro, a gente trouxe uma solução para facilitar o projeto, depois, a gente trouxe a atualização por internet, que hoje é algo normal, tudo atualiza por internet, tá? Mas na época, não era assim, então, você tinha a distribuição de um CD para poder, eventualmente, fazer a coisa chegar, cara, a gente conseguiu permitir que uma loja, uma fábrica, pudesse definir uma tabela de preços num dia, e ter no outro dia essa tabela de preços disponível para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Ou várias tabelas diferentes, né? Ou várias tabelas diferentes, também localizadas, ou seja, aquela restrição física, né, que nós tínhamos do catálogo físico, ou então, depois do CD, essa restrição física vai para o espaço com o digital. E isso te permite namorar, né, com outras possibilidades de escala. E aí, você consegue, eventualmente, ter uma possibilidade que você nem ventilava inicialmente, porque não era possível, ela passa a ficar mais tangível à medida que você vai promovendo pequenas alterações, e alterações são incrementais. O fato é, não dá mais para pensar em negócio sem pensar em tecnologia. Não dá mais para pensar em negócio sem pensar em tecnologia. Seja porque, eventualmente, tecnologia pode estar te atrapalhando, porque você não está utilizando a tecnologia certa para a tua demanda, seja porque, eventualmente, você está deixando passar alguma oportunidade que podia estar ali, no teu dia a dia. Seja, por exemplo, com inteligência artificial. A gente vê tanto exemplo. Eu me lembro, né, Franco, quando a gente falava, brincava, inclusive, sobre isso, quando a gente falava sobre indústria 4.0 ou então internet das coisas, existia uma certa obsessão por leite e geladeira, né? A geladeira sempre detectava quando estava faltando leite e, consequentemente, conseguia dar um alerta para fazer a compra. Mas quanto de indústria 4.0 a gente trouxe para o mercado sem saber que o nome era esse, né? Sem saber que o nome era esse. E esse passa a ser o nosso desafio hoje. Para você que está nos acompanhando, então, esse grupo que está aqui participou na linha de frente de transformação digital numa época em que o mercado nem usava esse termo transformação digital. E a gente acabou mudando, eu tenho orgulho disso, mudando a forma como o país pensa, projeta, vende imóveis. Tudo isso meio que sem querer, tá? Eu era mais novo, tinha mais cabelo, Franco também, enfim, todo mundo tinha, estava num outro momento, mas a gente colaborou com esse movimento do mercado. E a gente quer continuar colaborando. É para isso que existe a Exímia Co. hoje, né? A gente está aqui para colaborar com mudança. O meu amigo Gustavo tem mais do que experiência, pouca, não é pouca experiência mudando não só a engenharia, mas também a venda, né, Gustavo? E você está hoje conversando com os clientes, falando sobre possibilidades, apresentando um pouquinho do como que a Exímia trabalha e como que isso pode impactar o negócio. Não só na área moveleira. Aliás, é curioso, né? A gente faz bem pouca coisa para o moveleiro, considerando o tempo que a gente tem de casa aí. Mas, enfim, é bacana, né, Gustavo? Começar a falar hoje, a gente fala muito sobre pensar no planejamento estratégico e tentar fazer um espelho dele para o digital. A gente tem falado sobre isso com os nossos clientes e é incrível como isso ainda não é natural. No ano da graça de 24, ainda tem empresário que estava pensando não, tem que pensar depois, tem que chamar o meu sobrinho para poder pensar no servidor. Ainda tem isso. Perfeito, tem sim. E é isso que eu estava falando quando eu trouxe o exemplo, né, do moveleiro, ele andou numa linha, né, Lemar? A gente tem outros segmentos que tu vê que eles não acompanharam na mesma velocidade que o moveleiro essa transformação digital, né? E hoje, no dia a dia, o que a gente vê? Tem uma quebra de paradigma, vamos dizer ali, em alguns casos, assim, onde se vê, em alguns casos, ainda que a tecnologia como restrição. e é isso que a gente está aqui para mostrar que não, não é. Não é uma restrição, muito pelo contrário, né? Então, a gente vê que tem um caminho grande para a gente trabalhar ainda, né? Esse é o nosso papel agora, mas sim, a gente percebe hoje que ainda tem um pouquinho dessas de, muitas vezes, eu não sei se é uma, é um medo do desconhecido, enfim, mas acontece. E, em contrapartida, a gente tem casos também de pessoas aí e de segmentos também que já estão um pouco mais abertos, né? E trabalham mais fácil, tem uma absorção, uma aderência mais fácil aí às ideias. Mas esse é o nosso trabalho, isso é o que a gente tem que levar. É para isso, é para isso que a gente existe. É interessante você falar sobre isso porque, de novo, a gente aprende sobre psicologia que, cara, o ser humano sempre vai fugir ou lutar contra alguma coisa que ele não entende direito. Então, nosso papel, de muitas formas, é trazer essa facilitação, essa familiarização com coisas de tecnologia. É o que a gente sabe fazer e há muito tempo. E, Franco, falando um pouquinho sobre isso ainda, existe ainda uma outra vertente, né? Daquelas grandes empresas que no passado se destacaram pela tecnologia, a tecnologia foi uma grande impulsionadora no passado, mas hoje a tecnologia está legada, né? No mercado financeiro, que, aliás, é onde a Exime também atua com força, no mercado financeiro a gente viu isso acontecer. Grandes bancos, eventualmente, com software que viabilizou transformação no passado, mas que ficou parado no tempo, sendo desafiado por novos entrantes que tinham soluções mais ágeis, mais práticas, com interfaces mais sexys. Aliás, interfaces sexys é o que a gente mais vê nesses tempos de inteligência artificial, relógio e tudo mais. E esse é o movimento, né, Franco? As grandes empresas que já usavam tecnologia do passado têm que continuar nesse processo. Enquanto o Gustavo fazia a fala dele, eu fiquei pensando e fiz o relacionamento, né? Primeira coisa, a importância de entender que o teu negócio não vive sem tecnologia. Essa eu acho que é a primeira chamada, assim, que todos os segmentos têm que perceber. Alguns percebem muito mais rápido, porque a dor é maior, né? Então, o setor de serviços, né? De... Mesmo o setor de tecnologia... Dor latente, desejo ardente, né? Vamos lá. Está doendo, vai. Rápido, né? Mas outros segmentos, industrial, talvez um pouco menos, né? Mas, até... Imagina o... A gente viu hoje uma palestra bem legal, né? E ele falava de planejamento estratégico, né? Então, como é... Quando eu sei que o meu sistema é um sistema legado, ou seja, que ele é um sistema que já atrapalha mais... Do que ajuda. Do que ajuda. Do que ajuda. Quanto ele está me travando. E outra, eu tenho que perceber isso antes, porque trocar um sistema não é... Não é... Fácil. Fácil. 10 minutos de trabalho está resolvido. É um planejamento estratégico para se fazer isso. É um plano estratégico, um pilar estratégico, até eu diria. Então, a importância de, primeiro, eu conseguir olhar e identificar que daqui a 3 anos eu vou ter problema. É. Daqui a 2 anos eu vou ter problema. Isso demanda know-how. Isso demanda know-how, até porque às vezes as mudanças chegam sem avisar, né? Quando a GPT chegou, ninguém dava bola para ela. E olha o que virou mercado com inteligência artificial. Dando contexto, o Franco estava falando um pouquinho sobre uma palestra que a gente assistiu hoje, de um grande empresário aqui da região onde a Exímia tem escritório, aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Mas, Cássia, vamos lá, né? Para tudo isso funcionar, eu preciso de gente boa. E gente boa precisa ser gente capacitada, né? Na Exímia, a gente tem, além da consultoria, onde a gente orienta os nossos clientes sobre o que precisa fazer e a assessoria que é fazer junto, a gente também mostra e desenvolve pessoas nas empresas para fazer do jeito certo. Está sendo bacana trabalhar com esse desafio também, Cássia? Está sendo muito bacana. A gente sabe que tem muito profissional muito bom, mas a gente precisa qualificar todos eles ainda. porque a tecnologia avança na velocidade da luz. Então, por melhor que seja, tem muita coisa para aprender. Muita coisa. E a gente tem esse papel aqui. Capacitar, treinar, ajudar. E, de novo, eu acho que vem, né, Cássia, aquela pegada de que o que eu preciso, né, como profissional, o que eu preciso... Qual a minha diferença? Não, e o que eu preciso... Onde eu preciso me capacitar? O que eu preciso estudar? A internet está minada de conteúdo gratuito e está tudo certo. Tem conteúdo muito bom. Mas quando o profissional, né, as empresas que têm os profissionais com uma senioridade maior, eles têm necessidade de ter um trabalho diferente para esse pessoal, né? Ter um orientador, alguém que passou por isso, né? E é isso que a gente chama de mentoria, né? A gente fala sobre a importância de você ter alguém que já superou o desafio que você está lidando agora, já passou por esse desafio e que eventualmente tem um pouquinho no caminho das pedras. É curadoria. Porque afinal de contas, sempre vai ter mais tempo, melhor, mais tempo não, sempre vai ter mais demanda do que tempo ou até dinheiro para poder fazer as coisas acontecerem. Seja para você como profissional, seja para você como empresário. Mas, ó, a conversa está muito boa, muito boa mesmo. Gostei bastante de conversar com vocês. Você gostou dessa conversa também? Então, deixa eu te pedir o teu feedback. Se você gostou mesmo dessa conversa, deixe teu comentário aqui embaixo. Faz a gente saber, faz essa conversa chegar para mais gente. Vamos falar mais sobre isso. Esse é só mais um bate-papo, mais um Tech & Biz. Afinal de contas, na Exima, nós fomos obcecados por conciliar negócios e tecnologia. Tecnologia e negócios. Esse é o ar que a gente respira. Nosso propósito é esse, ajudar as empresas a fazer mais, melhor, mais rápido, utilizando tecnologia do jeito certo. Eu quero agradecer muitíssimo. Gustavo, obrigado pela conversa hoje. Eu que agradeço, grande prazer. Obrigado, Franco, também pela participação. Minha amiga Cássia, sempre muito bom conversar com você e muito bom também ter contado com a tua companhia aqui nesse tempo em que a gente falou sobre tecnologia e negócios. Não sobre um cenário hipotético, não sobre aquilo que você vê na TV, mas sobre coisas que a gente fez durante muito tempo e continuou fazendo, se não mais na indústria moveleira, agora em muitas outras indústrias. Vamos falar mais sobre isso. Vai ser bacana aprender com você também. A gente quer saber também as tuas considerações. Não concorda com a gente? Não tem problema. Diz pra gente aonde você discorda e a gente vai ter a oportunidade de aprender mais juntos. Afinal de contas, tecnologia é um desafio pra todo mundo. É isso. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês pela companhia Setequim Bis e até a próxima.